E esse você comprou feito ou você fez? Não, gente, pra montar. É o Finderogo americano lá. E essa bateria tá polida. 14 volts? Ixi, tá uma foda mesmo. Pô, mas é rápido, hein? Vamos ver nada de rápido. Vamos ver o cabelo também. Cabaço. O cara do cabaço. Tudo pra ele é cabaço. Você quer ver? Você tem a mesma visão? É isso aí que ele tem problema. Pode ver como tá. Mas pra pousar é um lixo, cara. Ah, tô ligado, mas dá uma rodadinha. O Juninho já pegou umas manhã pra pousar com a câmera no alto. Ele vem assim e fica rodando até achar o chão. Ele faz assim, ó. Fica assim, ó. Aí vai, aí vai. Aí para. Olha, tá tento de vômito. Não, tem... Cara, eu perdi toda... Ah, foi a minha bateria que foi para as picas. Tá tento de vômito. Vamos lá.